E aí, pai? Vai ficar em casa hoje? Vou. Filho, preciso conversar com você. Fala, aconteceu alguma coisa? Então, uma conversa que eu já tinha que ter tido com você há algum tempo, eu fico meio assim, sempre de falar essas coisas, mas eu sou pai e tenho que perguntar. Você sabe como é que nascem os bebês? Como assim? Você sabe como é que eu e sua mãe fizemos com você? Pai, por favor. Eu preciso te perguntar isso. Tá, vocês transaram. Então, não. Não? Não. Isso é uma história que a gente contou pra você na época, pra você acreditar. Sexo é só por prazer mesmo. Eu não tô entendendo. Pra ter você, eu botei um caroço de azeitona no umbigo da sua mãe e reguei. Quê? Eu mijei esse caroço de azeitona, deu 20 dias e você tava aí já de fralda na sala. Isso não faz o menor sentido. Lembra quando eu disse pra você que não era a cegonha que trazia o bebê, que era transando, que o pai e a mãe tinham filho? Lembro. Não fazia nenhum sentido na época também, fazia? Parece que você tá me dizendo que todas as crianças do mundo nasceram de um caroço de azeitona. Não. Só os meninos. As meninas nascem de um carocinho de cereja. Eu tô ficando um pouco confuso. Filho, eu também fiquei confuso. Eu fiquei confuso. Eu e sua mãe a gente transava aqui nesse apartamento o dia inteiro, querendo beber. Não vinha, não vinha, não vinha. Até o dia que seu avô entrou por aquela porta trazendo um pote daquelas azeitonas pretas, graúdas, chilenas e tá aí você agora. Por que que ninguém nunca me disse isso? Por que você não tinha idade pra saber, moleque? Mãe! Você também ficou assim, filho, lembra? Eu lembro. É, mas agora nós vamos ter que conversar. Lembra das azeitonas? Joga fora todas! Por que, pai? Lembra do repolho? Meu pai me contou a história do repolho. César, deixa eu te explicar. O Cláudio chegou aqui do nada. Cláudio. O Cláudio. Tava picotando o repolho. Tinha bebido um pouco de vinho. Tava meio assim, sabe? Entendeu? Pelo amor de Deus. Você sabia do repolho? O que é o repolho? Você sabia do repolho? Sabia. Você sabia do repolho? Do repolho... César! César! César, volta aqui! César! Me perdoa, César.